Você já viu falar no Programa Nacional de Habitação Rural? Uma comitiva estará em Unaí para explicar como funciona o programa e quem poderá participar. O programa concede auxílio moradia, construir ou reformar para os pequenos produtores, proprietários ou arrendatários que possuam até quatro módulos fiscais. O módulo fiscal possui cerca de 80 hectares, de acordo com a classificação do programa para a região. Além desta classificação, o produtor deverá estar enquadrado em outras características, como por exemplo, morar na propriedade e a renda familiar ser proveniente da propriedade. Edmilto Andrade, vereador de Unaí, explicou o programa e aproveitou para convidar a comunidade a participar do encontro e tirar todas as suas dúvidas. Nós estamos aí no dia 13 próximo, trazendo aqui até a cidade de Unaí o senhor Alfredo, engenheiro do projeto Morar, para explanar melhor ao povo de Unaí e região sobre o programa Minha Casa Minha Vida Rural. Um programa bastante interessante, Claudinei, que nós buscamos aí junto ao senhor Alfredo. Estive em várias cidades vizinhas aqui, visitando as cidades e vendo a explanação do projeto. Estive em Bonfinópolis, Dom Bosco, Natalândia. E nós pudemos ver que o projeto é de bastante interesse, de bastante grandeza. Uma hora da tarde. É, sim, uma hora da tarde o senhor Alfredo estará chegando aqui na nossa cidade, aqui no Plano da Câmara, para explanar melhor como é o projeto Minha Casa Minha Vida. Nós podemos adiantar aí, Claudinei, que o projeto é muito fácil. Eu tenho acostumado a dizer aqui na Câmara, em meus pronunciamentos, que é uma forma legal que a Dilma, nossa presidenta, arranjou de estar dando dinheiro, doando dinheiro ao pessoal, ao povo, que é bastante sofrido, da zona rural. O projeto consiste em trazer recursos para reformas e para construção de casas. Primeiro, em primeiro passo, nós vamos trazer só para construção de casas. O projeto é mais ou menos o seguinte, a pessoa recebe 25 mil reais e paga apenas mil reais em quatro leves prestações de 250 reais. Uma a cada ano. Então, por isso que eu digo que é uma forma legal que a Dilma Rousseff arranjou de estar doando dinheiro ao povo da zona rural. O projeto também, a gente pode deixar aqui bem claro ao povo unaiense, ao povo da zona rural, que o projeto é muito fácil, porque terrenos, terras com até quatro módulos fiscais, o nosso módulo fiscal, o Claudinei, é 65 hectares. Pessoas com até quatro módulos fiscais, ou seja, 260 hectares, podem estar participando do projeto. Então, é muito fácil, estará aqui uma pessoa também da Emater. Basta a pessoa que tem interesse em fazer o projeto, basta ter a DAP, que é tirada na Emater. Vai ter aqui também um servidor da Emater para estar explanando como que faz a DAP. Então, o programa é bastante interessante, por isso nós da Câmara Municipal resolvemos buscar esse projeto para a cidade de Unaí, para o nosso município. Nós achamos bastante interessante e o povo também, eu tenho certeza que vai achar bastante relevância para o município.